O metabolismo modifica, mas tu pode modificar o metabolismo. Então, a pergunta é, o que tu pode fazer para alterar isso? Então, gente, olha como essa questão de nós pensarmos que depois da menopausa tu engorda, é balela. Se tu não fizer nada, se tu ficar sentada no sofá, comendo à vontade, comendo glúten, comendo fruto à vontade, ou comendo doce, sei o que, realmente isso vai acontecer. Outra coisa, essa é uma crença, que essa foi muito forte em mim também. Pena que só aos 62 anos eu acordei dela. Mas estou muito feliz, acho que o resultado disso, sete anos depois, ainda permanece, não engordei mais, de vez em quando, até faço aquele exame para medir a questão da massa magra e massa gorda, bioimpedância, e estou com cada vez mais massa magra maior, do que massa gorda. Então, gente, a gente pode reverter isso, né? E estou com uma energia que eu nunca tive antes. E eu tenho, assim, um exemplo das MADs, que são as mulheres animadas e dispostas que participam do meu programa, né? Tenho exemplo ainda da Márcia. A Márcia tem, acho que fez 61 agora. Ela sempre fumou, né? E todas as tentativas que ela parava de fumar, ela engordava. Então, voltava a fumar de novo, porque não queria engordar. E ela começou, né? O objetivo dela era parar de fumar e rejuvenescer. Tinha nascido um netinho, ela queria se dedicar, ter bastante energia para cuidar do neto e para poder viajar também, que ela gosta muito. E o que aconteceu? Ela conseguiu parar de fumar e emagreceu seis quilos, tá? Seis quilos que era o que ela precisava para entrar em forma. E tem o exemplo da Flávia. A Flávia foi uma pessoa fantástica também, que ela começou, ela tinha tido um acidente, né? Tava com uma lesão nas pernas muito grande. E com muitas dores, né? Com uma escoliose forte também, importante. E começou a abrir mão de muitas coisas, né? Ela chama atenção que ela tinha três garrafas de espumante no restaurador dela. E essas garrafas ficaram assim, ó, durante toda a pandemia, ficaram quietinhas lá. E ela abriu quando foi comemorar, quando os filhos voltaram a visitá-la também, né? Por causa da pandemia. E ela emagreceu mais de 20 quilos. Ela ficou muito mais animada e disposta. E ela começou a fazer canoagem. Acho que ela... Acho que ela é 61 anos também. É 60 ou 61, tá? E ficou ótima. Lépida e faceira. Emagreceu, gente, com 60 anos, mais de 20 quilos. Mais de 20 quilos, né? Mas começou a fazer as coisas que eram importantes, começou a ter noção, né? Que podia emagrecer e mudou. Então, essa crença de... Depois da menopausa, tu vai engordar. Se tu não fizer nada, com certeza tu vai. Agora, existe possibilidade de tu reverter isso. E se tu confiar, acreditar e botar em ação, tu vai conseguir. Simples assim.